Sociedade e governo estão trabalhando juntos na construção de um currículo comum para a educação básica no país. A proposta do governo federal para o novo currículo da educação básica está em consulta pública. Escolas de todo o país organizaram hoje reuniões com pais e gestores para debater os principais temas. É o que você vai ver agora na reportagem de João Pedro Neto. Já são mais de 4 milhões de contribuições individuais para a base nacional comum curricular da educação básica. Milhares de pessoas e escolas estão participando dos debates sobre o tema a partir de uma ferramenta na internet e de forma presencial. E no dia de mobilização nacional não foi diferente. Os debates tomaram escolas de todo o país, como esse centro de ensino de Itaguatinga, no Distrito Federal, onde pais, professores e alunos discutiram e tiraram dúvidas sobre o assunto. Eu perguntei sobre as escolas particulares, o que elas teriam que cumprir, se elas teriam que cumprir essa nova lei também. A base nacional comum curricular vai definir os conteúdos que devem estar presentes nos currículos das cerca de 190 mil escolas públicas e particulares do país de educação básica que envolve os ensinos infantil, fundamental e médio. É o conjunto de conhecimentos e elementos fundamentais que os alunos vão ter direito a aprender nas áreas de matemática, linguagens e ciências humanas e da natureza. O estudante Matheus já sabe bem do que se trata. Se já tiver a base, se eu mudar daqui, for lá para a Bahia, o conteúdo será o mesmo. E aí não vai ter essa desigualdade de conteúdo. Além de uma base comum para todo o país, o documento vai dar espaço para as regionalidades e características de cada escola. Prevista no Plano Nacional de Educação, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, a base comum curricular está sendo construída de forma coletiva, com a participação de toda a sociedade. A Rizalva, mãe de um menino de 5 e outro de 6 anos, faz questão de participar. É o nosso terceiro encontro aqui na escola. A escola já promoveu dois encontros, o em setembro, o em outubro e esse agora, no dia 2 de dezembro, que era o dia nacional. A escola está fazendo um trabalho bom, está divulgando a base, está conseguindo alcançar a comunidade, os pais, os alunos e os professores. Uma versão preliminar da base comum curricular está à disposição na internet, onde a partir de um cadastro simples é possível propor mudanças no texto e interagir com as outras propostas. Para essa professora, a base vai ajudar a planejar as aulas. Essa base, ela vai nortear o professor, ela vai dar uma capacitação melhor para ele. O mesmo ensino que está ocorrendo aqui no Distrito Federal, está ocorrendo também lá no Piauí, no Recife. Isso é extremamente importante. Para esse diretor do Ministério da Educação, órgão que coordena a elaboração da base, o documento pode ajudar a transformar a educação básica no país. A ideia é que a gente tenha um documento de gestão que possa articular formação inicial e continuada de professores, produção de material didático, a melhoria da infraestrutura das escolas, a gente ter parâmetros de condição de qualidade de oferta da educação básica que acompanhem isso. Obrigado.